Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro Chão de Luz, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Josiane Martins, música executada pelo violonista Arthur Foratini Dias. Colheita obrigatória As calamidades que assolarão o mundo O homem terá dinheiro e não terá alimento para comprar Ele trocará barras de ouro por um pouco de pão que não esteja contaminado Os animais serão contaminados As bactérias virão cada vez mais violentas A ambição do homem fez com que ele se esquecesse da terra para buscar os céus E o que ele encontrou no céu? O que adiantou tanta pesquisa? O que adiantou pisar na lua? Se ele não pisa com segurança nem no próprio solo que habita? Quanta e quanta miséria poderia ser afastada da terra? Se o homem não empregasse tantos recursos em bombas e em pesquisas siderais? Mas o homem esqueceu-se da educação do pequenino Esqueceu-se de como formar valores morais imperecíveis De sustentar, de fato, o ser humano Não só na alimentação Como também na qualidade de vida O homem preferiu a ambição Abraçar o domínio do espaço e da terra Que domínio, meus filhos Se o homem perdeu o domínio do próprio corpo Se cada vez mais Enfermidades desconhecidas Dizimarão a espécie humana? Problemas morais cada vez assolam mais E mesmo diante de enfermidades assustadoras O homem não se assusta Continua vivendo mais e mais entregue aos desvarios do sexo No comportamento tão aviltante É preciso, meus filhos Colocarmos alma e coração A serviço do bem e da luz Onde quer que possamos falar Falemos sobre o bem Onde quer que possamos semear Semeemos Tempos virão Em que só aqueles espíritos muito seletos 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 pela sua opção de vida Seletos por aquilo que realizam É que ficarão Realmente com o poder nas mãos Muitos e muitos Irão se arrastar pela terra Jovens e crianças Pagarão pesados tributos Tentos ao desvario que a sociedade endeusa Promove e busca Tempos são chegados Tempos são chegados em que o homem terá muita fome E muita guerra Muitas enfermidades E muito desespero E então Buscará Deus como último recurso Quando na verdade Deus é o primeiro recurso para todos nós Que o Mestre nos ampare Tentos ao desvario que possamos